É, rapaziada, é o seguinte, eu sempre falo aqui no décimo o seguinte, cara, o décimo passa aí por vídeo de 80 a 100 mil, às vezes 200 mil, depende de como vai o vídeo. Então eu falo com muitos corintianos, eu falo com muitos torcedores de futebol, aprendo muito também, passo muito conhecimento adiante do pouco que eu tenho, né? E eu queria começar o décimo hoje com um pequeno questionamento, que eu acho muito válido. Eu não consigo falar com os 35 milhões de torcedores do Corinthians, mas eu posso falar com uma parcela legal que passa por aqui. E eu quero questionar você, o que na sua percepção é o time estar bem? Quando é que podemos falar, ah não, o time está bem? Porque resultados bons em jogos esporádicos não necessariamente faz o time estar bem. E eu acho que há muita confusão aí, sabe? Acho que a gente pode refletir, eu sempre tenho que trazer pra vocês aqui pontos muito diferentes do que vocês sempre veem por aí. E acho que é isso que fideliza a maioria do torcedor aqui. E eu acho que esse questionamento vale até pra quem não torce pro Corinthians, né? O que é o time estar bem? É uma sequência, sei lá, de três vitórias, de quatro vitórias, aí o time está bem? Mas aí se você olha as vitórias, são vitórias de um a zero, amarrado, golzinho no final, o time está bem? O time está apresentando bom? Então são coisas completamente diferentes, né? Você ter bom resultado e você estar com o time bem. Você ter uma sequência boa de resultados e você estar com o seu time vindo bem. Por que eu estou falando tudo isso, rapaziada? Porque, infelizmente, cara, algumas pessoas utilizam das muletas. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor na situação do clube. Nas discussões que nós, torcedores do Corinthians, vamos focar, vamos priorizar. Aonde a gente vai gastar energia na crítica? Porque eu acho que é o que mais interessa nesse momento. Então por que eu estou falando tudo isso, cara? Porque eu tenho certeza que na hora que eu começar a falar que não é nenhuma surpresa, para o cara que entende, sei lá, para o cara que entende 3% de futebol, perder hoje não foi surpresa. Para mim foi surpresa perder de um a zero só. Mas perder hoje para o Botafogo em casa não é nenhum absurdo. Quer dizer, é, né? Na verdade, ó, que loucura. É óbvio que é um absurdo. Os caras não ganhavam de nós aqui desde 2012. Mas para o momento atual, para o técnico, para os jogadores, me diz, por que você está... Quem está aí surpreso falando... Nossa, meu Deus, que abenço... Eu não sei por que, eu não te compreendo. Porque é completamente natural. O Botafogo é líder do campeonato. E nós temos um time que nunca esteve bem. Nós temos um time que vem conseguindo resultados. E aí a gente volta até lá. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, contra o Fluminense, nós fizemos um bom resultado com dois golaços do Wesley. Certo? Vinhamos bem. E aí é... Torno a repetir. O que é o time estar bem para você? É uma sequência de quatro jogos vitoriosos? Ganhando de um a zero no finalzinho com o jogo tudo truncado? É uma sequência de ganhar de quatro times que só tem, desculpa, deficiente jogando? Isso é estar bem o time? E é por isso que a gente não pode ser raso na nossa análise. Ah, ganhou do... Nossa, ganhou de três a zero. E é por isso que eu sempre falo para vocês, né? Eu sempre falo para o cara, comemorem as vitórias. Mas saibam de quem a gente está ganhando. A gente bateu um cachorro morto. A gente está jogando a Sul-Americana, que é um campeonato ridículo. É um campeonato merda, é podre o campeonato. Premia bem, dá vaga para a Libertadores, tudo isso. Mas os times que estão jogando são times ridículos, desculpa, são times péssimos. Então a gente ganhar, por exemplo, na Copa do Brasil, de um time de Série D, como é o América do Norte lá, América de Natal, desculpa, é... Foda-se. Mas aí se você vai falar a realidade, como eu sempre faço no início do ano, sempre aviso, aí não, modinho, aí não, negacionista, aí não, aí negativista. A grande maioria entende já, né? E está comigo, eu sei. Mas eu ainda tento, cara, trazer essa galera que insiste em ficar do outro lado só por... Ai, olha como eu sou. E aí no final o cara ou some, porque fica com vergonha de voltar aqui, ou não sei o quê. Porque o time, rapaziada, é isso. Então não tem surpresa. Não tem surpresa. O cara que entende o mínimo de futebol, ele estava vendo o Corinthians jogar contra times semi-amadores, e amadores até, algum deles, e sabia que quando pegasse, ou quando for pegar algum time de relevância, com um bom time, bem montado, com jogadores se impondo fisicamente, vai tomar taca. Então por isso que pra mim o jogo de hoje, eu estava assistindo e estava falando, cara, desde o início, eu falei, cara, não adianta. O Botafogo é mais time que o Corinthians. É um time mais arrumado. É um time que se impõe melhor fisicamente. O Botafogo tem um treinador que... E que olha só, hein. Os caras conseguiram... Os caras conseguiram se impor taticamente e fisicamente com um treinador. Treinador, vai. Treinador com treinador. Ah, e ainda assim conseguiu dominar a gente na nossa casa. Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada aí pra todos vocês que estão chegando, tá bom? Gente, é o seguinte, ó. Eu não vou vir com papinho, cara. Eu só quero só uma coisa. Você, cara, eu quero trazer você que acha que eu quero te afrontar, suas ideias, que você se sente ameaçado pelas minhas. Vamos, cara, vamos se juntar pelo Coringão. Vamos enxergar o óbvio. Você pode não gostar do Zezinho, do Ciclano, de mim, mas vamos pensar no que é o Corinthians hoje. Vamos debater ideias, porque todos nós queremos o bem do Corinthians. O Corinthians não está bem, rapaziada. E é foda, porque eu vou tomar porrada, porque, ai, tava ganhando do... Sim, estamos ganhando de times deficientes. Eu vou usar outra palavra, porque senão as pessoas vão se sentir mal aí. A gente tava ganhando de time... Tu ia falar uma pior. Eu ia falar aleijado, eu vou ser cancelado. Ai, caralho, a gente tava ganhando de time de defunto, cara. Desculpa. E aí eu sei que o Corinthians é tão carente, sabe? É tão carente de uma vitóriazinha, de um bom jogo, de ídolo. Que o cara, ele fica... Se você fala uma crítica, na hora que o time tá ganhando, mesmo que seja de um time bunda, o cara fica puto, porque ele não quer que nada atrapalhe aquele momento de felicidade. Só que eu ainda entendo, porque, cara, pro Corinthians uma vitória é tão incrível, de tanto momento bosta, porque hoje você acorda com medo de qual vai ser a próxima desgraça do Corinthians. Então eu entendo que quando tem coisa boa, o cara quer se agarrar àquilo e não quer ouvir ninguém falar nada ruim. Mas quando a gente vê o jogo de hoje, evidencia. Evidencia, cara, um time sem calibre, um time realmente sem tática, um time sem repertório, de revide, um time que tem um sistema só. E quando esse sistema não funciona, nós não sabemos o que fazer, a não ser fazer o que o Antônio fez. Joga 30 atacante e vamos fazer um abafo nos caras que já estão cansados. Ah, vai funcionar? Vai ter um volume de jogo maior? Claro que vai. Mas você viu como a gente ficou exposto bem no finalzinho do jogo? Então, cara, por mais que você queira discordar pra mostrar que você é muito foda, cara, hoje, se você não viu isso hoje, não tem como eu te explicar mais. Proizão, mas o que você quer? Vai mandar o português embora? Não. Vai mandar o português embora. Só que é loucura você ficar indignado ou muito surpreso porque perdemos do Botafogo hoje. Perdemos do Botafogo hoje porque somos um time pior do que o time do Botafogo. O Botafogo é um bom time, tem boas peças, está arrumado, é um time que se impõe muito melhor fisicamente. Hoje, o que você mais vê era o Botafogo tomar o espaço vazio do Corinthians porque o Corinthians estava completamente perdido em campo em relação à marcação. fez aquela marcação-pressão no início do jogo que todo mundo gosta de ver. Quando o Botafogo entende, cara, e é isso que acontece de várias vezes. Foi assim com o Flamengo. Vá ver o jogo do Flamengo. O Corinthians tenta dar aquele abafo inicial, mas quando o Flamengo vê que ah, é só isso aqui? Acabou. O mesmo foi contra o jogo, contra o Atlético Mineiro. Os caras entram, dão uma segurada para ver qual que vai ser, se vai ter alguma surpresa. O Antônio coloca os caras para fazer a marcação-pressão e é o que a gente vê. Consegue, tenta até fazer os primeiros 10 minutos. Quando o time adversário entende que nós somos um time limitado taticamente, um time completamente pé de chumbo, cravado, concreto, mesmo no pé, preso no chão, o cara fala ah, é só isso? Porra, então foda-se. E aí os caras vêm para cima. Por quê? Porque do outro lado, se a gente encontra um time minimamente organizado tática, taticamente, já era, irmão. Não vai ter conversa. Então, ah, Croizão, mas aí é foda porque não tem quem trazer. Ah, Croizão, porque estava ganhando, estava bem. E, cara, as vitórias, eu cheguei aqui e falei para vocês, comemorem, 3x0 é maneiro, vencer, avançar na Libertadores, dá uma grana. Só que é o que eu sempre falo, cara, e sempre aparece, ai, meu Deus, o emocionado, ai, está criticando e ganhou, merece um, aí, é desculpa, né, de sempre, ai, merece um, sabe, esse negócio de fracassado? Cara, quando eu criticar o time ganhando de 3x0, nem é crítica, é só um alerta. Ganhamos de 3x0, 4x0, de um time que vinha mal, e é um time limitadíssimo, taticamente, que pode entregar muito mais, porque ai, para defender o portuguesinho de estimação, vai aparecer o cara falando, o time é ruim, o time é limitado, olha, vou falar uma coisa, cara, eu sou um dos maiores, críticos do Corinthians, em relação ao elenco, mas você me dizer, o time do Corinthians é ruim, ai, você entende, bulhufas de futebol, nós não podemos comparar o time do Corinthians, obviamente, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, enfim, com outros, tipo o próprio Botafogo, que tem alguma, uma peça ou outra melhor, agora, você quiser, você chegar aqui, bater, dizer que é ruim, só para poder defender o português limitado, ai vai ficar difícil, então, se hoje, é só você assistir o jogo, na hora que o Botafogo faz o jogo, faz o gol, o time não tem ideia mais do que fazer, e a única solução do Antônio, é de fato, brocar atacante no campo de ataque, no campo de defesa dos caras, porque vai dar uma bafa, e a sensação é de que, de melhora, mas não, o Botafogo se encolhe com 1 a 0, tá cansado já, o Corinthians numericamente é maior, em relação a atacantes, é claro que vai gerar, por exemplo, o Fausto Vera chegar ali, como homem surpresa, como ele chegou diversas vezes, porque os atacantes que entraram, puxam para trás um pouco a marcação, deixando somente os volantes ali, é simples a leitura do jogo, você pode ir lá ver, ai nossa, como o Fausto Vera jogou hoje, não, a quantidade de atacante, que o Antônio Oliveira colocou em campo, puxou a marcação do Botafogo para trás, claro, 30 atacantes, porra, o cara não tem tática, então a única coisa que ele pensa é, vou brocar atacante, puxa todo mundo para trás, a bola obviamente vai sobrar para os volantes, é só você fazer a leitura de jogo, vai lá e assista, veja se o Corinthians realmente tem uma postura tática, pós, pré e pós tomar um gol, não tem, não tem, então o time tenta uma coisa, que só sabe treinar aquilo, quando aquilo não dá certo, é um Deus nos acuda, ninguém mais sabe o que fazer, ninguém mais sabe o que fazer, então, não tem surpresa nenhuma, o time completamente, hoje, para mim, uma das piores, talvez a pior partida do Garro, e do Wesley, que também a gente não pode cobrar muito, os caras vinham jogando bola para caramba, hoje o Coronado tentou fazer alguma coisa também, eu gosto muito, tentaram queimar o Félix Torres aí, eu não entendo porquê, eu gosto muito, vai fazer muita falta quando sair, é um excelente zagueiro, o Cacá também não está decepcionando, hoje o Hugo voltou a ser o Hugo de sempre, ou seja, ruim, que só uma caceta, deixa eu ver, Mateuzinho hoje também, nem para cima, nem para baixo, então, rapaziada, eu não, o Yuri me deu um chute, que foi na lateral do campo, o gol está aqui, ele me chuta, lá na arquibancada, então, galera, não tem muito não, cara, o que eu posso dizer para vocês, é só um time realmente muito limitado, taticamente, é um time que poderia se entregar mais, acho que hoje, é um time que, porra, você vai ver o time em campo, não tem uma triangulação, não tem uma troca de passe, a não ser quando pega realmente, um time de série D, um time de sul-americana, cujo copia o nome de outro clube, ou seja, os clubes da Shopee, cara, então, acho que ficou evidente hoje, que o Corinthians está batendo aí, virou um leão, contra times ridículos de série D, ou de sul-americana, quando pega um time minimamente equilibrado, ou um time bom, como é o do Botafogo, toma a taca, então, para mim não é nenhuma surpresa, não vou nem ficar aqui, batendo na mesma tecla, mas assim, essa leitura que a gente faz, não é nem um absurdo não, cara, é o óbvio, mas eu sei que o óbvio, às vezes, para quem quer se enganar, não funciona, bem, para você aí que está feliz com o seu português, eu preciso dizer para você, qual é a posição hoje do Corinthians, no campeonato brasileiro, e para você que vai usar, o argumento de sul-americana, para defender, quando pegarmos times mais fortes, aí nós vamos entender, como é que vai funcionar, a cabeça não só do torcedor, que está achando esse trabalho do técnico bom, como também, a cabeça do próprio treinador, né, então, hoje a gente perde mais um jogo, dentro de casa, nossa situação já era, terrível, e hoje, o Corinthians se encontra, simplesmente, na zona de rebaixamento, o Corinthians hoje é 17º, entrou hoje com 5 pontos, na zona de rebaixamento, para você que não acredita, eu acho que vocês não vão conseguir ver, nossa, está branco o celular, que doideira, bom, vocês não vão conseguir ver, mas, o Corinthians está nesse momento, que eu estou gravando o vídeo, na zona de rebaixamento, com 5 pontos, enquanto os líderes, estão com 13 pontos, que aliás, o líder é o próprio Botafogo, né, então, rapaziada, eu não vou me alongar muito não, tem chance ainda, de salvar, óbvio, o começo do campeonato, a gente está o que, na nona, sei lá, que rodada que é essa aí, claro, e assim cara, eu não tenho nem força mais, para dizer para vocês, eu não vou ficar apontando nada, eu acho que, cada um que carrega o peso que quiser, e defenda quem quiser, eu já falei para vocês, eu quero que o presidente se dane, eu quero que, jogador de futebol se dane, claro que a gente gosta mais de um jogador, do que do outro, mas, quem vai ficar aqui, você lembra disso, hein, portuguesinho, vai pegar as maicuias dele, vai para Portugal, vai para outro time, jogador, vai, como fizeram recentemente, presidente, todo mundo, quem vai ficar aqui amargando, sou eu e sou você, estamos na zona de rebaixamento, você está feliz, porque a gente passou na Sula, a Copa do Brasil, legal, mas nada disso vai compensar, se cair, e eu espero do fundo do meu coração, cara, que não, porque o que o Corinthians mais faz hoje, é seguir exatamente, linha por linha, a bíblia do rebaixamento, então vamos torcer, para que esses jogadores, tomem vergonha, na cara, e tirem, o clube dessa situação, porque hoje ainda eu estou calmo, porque como eu falei, eu não estou nem puto, porque eu já esperava, que a gente fosse perder, a minha única surpresa, é que não foi demais, só que é o seguinte, vai começar a vir uns times fracos, para enganar trouxa, e aí o que eu falei lá atrás, vai jogar agora, três jogos em casa, quatro, vai enganar uns trouxa, pegou um time melhorzinho, jogando em casa, com a torcida ali apoiando, tomou taca, e não consegue mudar, não tem postura para mudar, não tem tática, não tem nada, é um time sem alma, sem vida, é um time que está ali jogando em campo, parece um monte de pimbolim, pebolim, parece aqueles bonequinhos, NPC, não tem nada, é um time sem vida, não tem nem o que eu te falo mais, é só cansaço mesmo, para quem está feliz, satisfeito com o trabalho, que está sendo feito, maravilha, para quem vai utilizar do discurso, que o time é ruim, para defender o português ainda, maravilha, cada um com a sua opinião, eu só quero dizer a minha para vocês, é um Corinthians que pode entregar mais, é um Corinthians mal, mal administrado, como a gente está vendo, é um, aí eu estou falando de presidente, presidência no geral, é um Corinthians completamente, mal treinado, sem tática nenhuma, é um time sem repertório, assim como o técnico, eu sempre falo que é um técnico sem repertório, mas vai ganhar de cachorro morto, vai ganhar do América de Natal, vai ganhar, que aliás, tiveram vivo, deram trabalho, vai ganhar do Racing, da Shopee, do... rapaziada, o negócio é o seguinte, eu não sei se eu volto ainda segunda-feira, para avisar, mas eu já quero terminar esse vídeo aqui, falando para vocês, que terça-feira eu estou indo para a Califórnia, tá bom, eu acho que agora, a gente só tem jogo dia 11, não é isso, enfim, o próximo pós-jogo, eu vou fazer lá dos Estados Unidos, tá bom, eu estarei em Los Angeles, então eu vou fazer de lá os próximos pós-jogos, tá, então, terça-feira à noite, estou embarcando para os Estados Unidos, voo direto, graças a Deus, 11 horinhas de voo, mas eu vou mantendo vocês informados, tanto nas minhas redes sociais, procura lá, o Crosstossauro, me segue lá, que eu estou sempre falando com vocês, então, terça-feira, eu estou embarcando para Los Angeles, e de lá eu faço, né, dia 11 eu vou estar lá, então eu vou, dia 4, e eu retorno dia 19, são basicamente aí duas semanas lá, o próximo jogo, como eu falei do Corinthians, é dia 11, se tiver algum antes, com certeza eu vou gravar, eu assisto de lá, enfim, não se preocupem, que não vai faltar décimo, tá bom, programa do Crosstoss, lá a gente vai gravar também, mais um ao vivo, e digo mais para vocês, hein, aguardem, porque eu vou gravar muito conteúdo de lá, inclusive, aqui para o décimo também, tá bom, é isso, é, digam aí o que vocês acharam do jogo, acharam o jogo péssimo, e, bom, né, deixa eu ver no molhado, né, rapaziada, é isso aí, agora é, cara, é torcer, porque, a gente vai entrar numa de, ganha um joguinho, sobe para décimo quarto, empata outro, cai, aí ganha um joguinho, sobe para décimo quarto, aí perde outro, cai, muito, aí ganha outro, volta para décimo quarto, aí ganha um, sei lá, em seguida, vai para décimo terceiro, perde outro, volta para décimo quinto, cara, eu tenho certeza que eu falei isso, vocês sentiram na pele, porque é exatamente isso, espero que não, espero que a gente passa, faça uma atração aí, de vitórias, e não precisa passar por isso, porque olha, cansado, cara, valeu, é o brinco, não precisa passar por isso, o brinco, não precisa passar por mim, porque a gente tem que passar,